Opa! Salve, salve, meus amigos! Começou o RCN Sports dessa segunda-feira. Deixa eu mandar um abraço lá pro meu amigo Serrinha, na Vila Piloto. Ó, deu um trato na cabeça de Playmobil. Ficou chique, Rosildo? Ficou, né, Rosildo? Ó, e quero mandar um abraço também pros jovens sarados da igreja Nossa Senhora de Fátima, lá da Vila Piloto. Fizeram um culto no sábado à noite. Fantástico! A galera mandou muito bem. É muito bacana, né, falar de coisas boas, falar da juventude envolvida no esporte, envolvida na religião. Então, um forte abraço pra galera dos jovens sarados lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Piloto. Mandou o recado? Mandou um abraço? Bora, então! Ontem à noite, aconteceu a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Um clássico entre Corinthians e Palmeiras. E foi um golaço da Gabi Portilho. Ó, deixa eu te falar um negócio. O meu amigo Gibas, é, meu amigo Gibas falou que esse gol foi na sorte. Ô, Gibas, a Gabi Portilho é atleta de seleção, pai. Ela manda muito mesmo. E foi um jogo difícil, viu? Não foi um jogo fácil, não, pro Corinthians. Tanto é que o resultado, já fala aí, foi 1x0. As duas equipes fizeram a partida bastante truncada no Allianz Parque, mas as visitantes tiveram mais chances e conseguiram a vantagem no confronto. E por causa da data FIFA, a partida de volta, que era pra acontecer no próximo domingo, somente daqui duas semanas, no dia 26, às 20 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, ou seja, no estádio do Corinthians. O Alviniego precisa, né, apenas de um empate pra conseguir seu terceiro torneio, título do torneio. Venceu em 2018, é o atual ganha campeão e agora vai em busca do tri. Já o Palmeiras necessita de um triunfo por dois gols de diferença para levar o troféu pra casa. Caso vença por apenas um gol, o campeão será definido aí nas penalidades. Antes disso, no entanto, as equipes voltam a se enfrentar pela sexta rodada do Campeonato Paulista no próximo dia 22, uma quarta-feira, onde os clubes duelam aí no Allianz Parque aí pelo Campeonato Paulista. Vocês estão vendo as imagens aí do jogo de ontem à noite? Foi um jogão, ó, fantástico mesmo. As meninas estão mandando super bem no campeonato. É um jogo, ó, vale a pena conferir. Parabéns às meninas, volta pra cá, diretor. Parabéns pras meninas, parabéns aí os envolvidos, porque realmente é um jogo fantástico e vale a sua audiência. E por falar aí, né, do Campeonato Feminino de Futebol, ainda dentro de campo, a Gabi Portilho falou aí da sua atuação. Confira. É, rapaz, e o Domingão não foi pro Verdão, hein? É, domingo que o Verdão não vai... Os palmeirenses estão tudo de cabeça inchada, porque mais cedo o Palmeiras entrou também aí no mesmo estádio, no estádio do Palmeiras, pra enfrentar o Flamengo, mais uma disputa já pelo Campeonato Brasileiro Masculino. E os donos da casa abriram aí o placar da contagem com o Wesley, mas o rubro-negro, aí gol do Wesley, mas o rubro-negro chegou aí o resultado com gols de Michael duas vezes e também o Pedro. O Alviverde teve mais a posse de bola, martelou em busca do resultado, mas esbarrou na falta de calma na hora da construção e também na entrega dos rubro-negros, que superaram os inúmeros desfalques para vencer e saltar para a terceira colocação na tabela. Com a vitória, né, sobre o adversário Flamengo, já soma nove jogos invicto sobre o rival e na próxima quarta-feira o Mengão aí recebe o Grêmio, às 21h30min, horário de Brasília, já no Maraca pela Copa do Brasil. O Alviverde só volta a campo no sábado quando visita a Chapecoense, às 17h, horário de Brasília. Ô meu amigo, não quer falar nada não, hein, o Flamengo está com o time desfalcado por conta da seleção, por conta também aí dos lesionados, mas se essa turma que chegar agora no Flamengo, esse recompor junto com o Daniel, com o Davi Luiz que está chegando, rapaz, sorte do Atlético Mineiro que disparou lá na frente, porque se o Atlético Mineiro tropeça, o Flamengo chega, hein, será que chega? Bom, o Renato Gaúcho comentou aí dos objetivos do Rubro Negro para este campeonato, a gente confere agora. Parabéns para o grupo, né, como você mesmo falou, nós tivemos alguns dias aí sem jogos, mas em compensação nós tivemos muitos jogadores na seleção, tivemos muitos jogadores entregues ao departamento médico e isso dificultou bastante o nosso trabalho durante a semana. Mas eu sempre falo para o meu grupo que o importante é eles treinarem, treinarem forte para jogarem forte, porque nós temos três competições, tem espaço para todo mundo, eu não tenho um time, eu tenho um grupo, eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo o nosso trabalho, seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. É, rapaz, o Renato Gaúcho está ali, ó, e está com o timaço na mão, mesmo aí com os lesionados e com aqueles pessoal lá que foram jogar no Flamengo, foram jogar na seleção, o Flamengo tem um timaço. E você, o que você acha? Você acha que o Flamengo vai chegar? Você acha que consegue passar o Atlético Mineiro? O guru do futebol, meu amigo Eric, que é corintiano mesmo, falou que o Corinthians chega. Corinthians não chega. O meu diretor pediu para eu mandar um abraço novamente lá para o Serrinha, que parece que o meu áudio falhou, falhou. O Serrinha fica lá na Vila Piloto, não adianta. Gostou? 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 Mas ficou charmoso, não gostou? Tá bom, tá bom. Ó, não adianta ficar elogiando o Serrinha não, que lá não dá permuta não, rapaz, lá é no cash mesmo. Ó, olha só, ainda ontem jogaram Fluminense 2, é São Paulo, hein? Fluminense 2, São Paulo 1, Grêmio 2, Ceará 0, Fortaleza perdeu também para o Atlético Mineiro de 2 a 0, o Atlético Goianiense empatou com o Corinthians 1 a 1 e hoje acontece ainda a última partida da vigésima rodada, que é entre o Internacional e o Esporte do Recife. Vamos à classificação então, meu diretor? Coloca aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, olha o Atlético Mineiro com 42 pontos, lá em cima o Palmeiras mesmo perdendo aí para o Flamengo, 35, um ponto a menos tem o Flamengo e fechando o G4, tá o Fortaleza com 33 pontos. Vira a página, meu diretor, que já vamos lá para a turma de baixo, abrindo aí o décimo, o Atlético Paranaense, décimo primeiro Ceará, décimo segundo Internacional, décimo terceiro Santos, décimo quarto era o Juventude, pode subir, meu diretor, deixa eu subir aí, os últimos dez aí, e lá na zona de degola aparece lá a galera que já está, pode subir mais, meu diretor, pode deixar subir. Eu fiz ela duas partes, diretor, programa que não tem B.O., não é programa, né? Abrindo a zona de degola, América Mineiro, Grêmio, Esporte Recife e a Chapecoense com apenas 10 pontos. É a Chape, hein, rapaz? A Chape já caiu. Essa nem por milagre consegue, nem por milagre consegue, conseguir sair aí da zona do rebaixamento. Beleza? Diretor, quanto tempo eu tenho ainda aí? Um minuto? Leiziane Lima, está aqui, muito boa tarde. Meu parceiro Saraiva Fonseca, também está comigo. Muito obrigado, um abraço ao pessoal do Santa Luzia, pessoal do Jardim dos Ipês, Flamboiã, Novo Oeste, e a galera das oficinas de bicicleta, aqui em Três Lagos, que estão todo dia sintonizado aqui no RCN Esporte. Forte abraço para você, rapaziada. Rápido intervalo, volto já. Rápido intervalo, volto já.